A dn ela já, a dn ela limpa A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. A dn ela, a dn ela, a dn ela. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.